Gente, no São Paulo, os treinamentos de hoje lá no São Paulo aconteceram em dois períodos e na madrugada dessa sexta-feira a equipe vai viajar para os Estados Unidos. Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. É isso, Anitta. Hoje aconteceu o segundo treinamento do elenco Tricolor nessa temporada 2017. O de ontem, como você sabe, foi com portões fechados. Hoje nós pudemos acompanhar um pouco dessa movimentação. Só que antes dessa atividade, comandada muito mais pelos preparadores físicos do São Paulo, o técnico Rogério Sene apresentou os seus dois novos integrantes da comissão técnica, os gringos que estarão ajudando na montagem do elenco Tricolor, um inglês e um francês. Me cercar de pessoas, no caso do Michael, com uma grande experiência no currículo, em categorias de base, já que nós temos 50% do nosso elenco formado abaixo dos 22 anos de idade, praticamente 23 anos de idade. E do Charles, uma pessoa que trabalhou comigo na Inglaterra durante todo o tempo que eu estive lá, fez os mesmos cursos que eu fiz na Inglaterra. E nós pudemos ter essas experiências de passar junto com o São Paulo, no Sevilla, enfim, com outros grandes treinadores, outras visitas a grandes treinadores. Ele fez tudo isso comigo. E se demonstrou uma pessoa de muita confiança, de muito conhecimento futebolístico e de muito conhecimento de logística. Futebol é futebol. No passado, em Liverpool, em Chelsea, eu treinando muitos jogadores estranheiros, brasileiros, argentinos, italianos, franceses. Não tem problema. O que eu posso trazer é o fato de ter vivido, experienciado, uma Copa do Mundo, uma Copa América, muitos jogos de seleções, jogos amistosos de seleções internacionais, e ter vivido todas essas experiências dentro das delegações. Eu pude ver as coisas boas, as coisas não tão boas. Você tem grandes expectativas com os primeiros resultados ali. Até que ponto a torcida vai te ajudar com a paciência barra idolatria? Olha, eu acho que os torcedores têm que reagir com o primeiro. Para mim, os resultados, eles, claro que são importantes, mas o mais importante é a maneira como o time atua, a maneira como o time mostra o que quer, o que deseja, o que pode produzir. Às vezes você produz muito no jogo e tem um resultado negativo. Às vezes, te dou o exemplo, falando do Liverpool, do Marco aqui, nós chutamos três vezes a gol, o Liverpool 21, o Liverpool 18 escanteios a favor, nós nenhum escanteio e nós ganhamos o jogo de 1 a 0 e o futebol não traduz a realidade do jogo, né? Quando que você planeja que o São Paulo tenha a tua cara, tenha o teu jeito de jogar, daqui a um mês, daqui a dois meses, e analisando o calendário, qual que é a tua prioridade? A conquista, por exemplo, do Campeonato Paulista, que o São Paulo não conquista há um bom tempo. O que você planejou aí, de um olho, nesse calendário? Olha, a minha cara é para tentar ser dada a partir de, desde ontem, né? O meu modo de trabalhar, o meu modo de ver o jogo, de ver a vida, que eu acho que é o mais importante, porque acima da qualidade técnica, eu acho que os valores, o caráter de cada jogador, ele é muito importante. Atletas são importantes, mas as pessoas que estão, né? Que estão atrás de cada jogador, eu acho que isso vale muito, conta muito na formação de um elenco. Então, eu espero o profissionalismo máximo deles, a dedicação máxima deles. Com relação ao resultado, eu espero que as vitórias venham. Eu trabalho sempre em função do próximo jogo. Para mim, o próximo jogo é o mais importante, ou seja, nós vamos jogar uma Florida Cup, jogos amistosos, é claro, mas não deixa de ser uma competição. Você está com os integrantes da sua comissão técnica aí ao seu lado, e a semana passada eu fiz uma entrevista com o Milton Cruz, e ele me disse o seguinte, que era para ele estar fazendo parte da sua comissão técnica, só não está fazendo porque foi vetado pela diretoria do São Paulo. Existiu esse veto, enfim, houve um convite, houve o interesse de trazer o Milton, e de repente não houve um acerto por parte da diretoria? Não, na verdade o Milton faz parte da história do São Paulo. O Milton é um profissional do mais alto nível, que ajudou muito o crescimento do clube, quando existiu essa transformação da Lei Pelé, quando naquela época onde nós trouxemos vários jogadores do Goiás, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas 2003, por aí, 2004, nessa época, né, quando nós fizemos, e depois é um grande amigo, um grande parceiro, um conhecedor profundo do futebol. Seria incoerente, da minha parte, propor uma volta do Milton, no momento que, no mesmo mandato do presidente, foi decidido pela sua saída. Então não houve nem o veto do presidente em nenhum momento, apenas uma coerência, que não seria uma coisa interessante, apesar de saber da capacidade, da qualidade toda que o Milton tem, mas eu também trouxe dois profissionais que eu acredito muito, e tenho muita confiança neles. O São Paulo embarca na madrugada dessa sexta-feira para os Estados Unidos, e a estreia do técnico Rogério Sene como treinador do Tricolor deve acontecer no próximo dia 19, ou contra o Milionários da Colômbia, ou então contra o River Plate da Argentina, pela Florida Cup. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. É inevitável a comparação, espero que você me entenda, mestre. O Eduardo Batista já tem uma carreira como treinador, não tem das taças que se espera de um treinador, e é um iniciante, mas já tem um... o Rogério, ele é literalmente um iniciante. É o primeiro trabalho dele, ninguém sabe como vai ser. A gente sabe o discurso, as ideias são interessantes, a proposta, é interessante trazer gente de fora, e antes de até chegar nessa parte de gente de fora. Então, comparando com o Eduardo Batista, por exemplo, o Eduardo Batista chega no Palmeiras, apesar de ter um pouquinho mais de experiência, ele tem uma cobrança, eu diria, maior, até o tema da enquete daqui a pouquinho, mas um pouco maior a pressão por títulos, um time que entra, como ele mesmo disse, né, para brigar, por ter aço, todo mundo espera que o Palmeiras seja o campeão. O Rogério, apesar de ter menos experiência, ou não ter nenhuma experiência na função, pelo que ele já conquistou como jogador, por ser tão querido pela torcida, eu acho que o respaldo, a paciência, a tolerância com ele vai ser maior. Se não da diretoria, mas por parte da torcida que vai ficar cobrando, ah, queremos jogador, queremos isso, queremos aquilo, eu acho que ele tem um tempo maior para lidar. E aí ele traz gente de fora, e aí a diferença do profissional do Brasil e o profissional que vem de fora. O Gabriel Jesus já fechou com, tinha fechado com o Manchester City seis meses atrás. Ele admitiu aqui no Troféu Mesa Redonda que não sabia falar uma palavra em inglês. E aí você vê um inglês, um francês que chegaram e já se esforçam para falar o português, para se fazer como... Isso é profissionalismo. Não é um cara que está fazendo marketing, nem tudo, não. Ele precisa disso, é profissionalismo. É uma pena que essa mentalidade não chegou na maioria do povo brasileiro ou dos profissionais brasileiros. Eu diria que não é apenas profissionalismo. Esse comportamento profissional é fruto de um... Uma cultura. É uma cultura. De um ensino adequado. De uma educação. Uma preparação do jeito como cidadão e não como apenas massa de manobra. Então, o cara jogado ao Léo aí, e que de repente aparece uma luz do acaso e leva ele para os píncaros lá para cima, ganhar um monte de dinheiro e tal. Porque ele não vai aprender inglês, não vai aprender espanhol. Pô, nós estamos... A gente vê aí o pessoal da mídia, televisão, rádio, que não sabe falar um nome de clube em espanhol, que é aqui do lado. E esse cara tem diploma na parede e fala, e comunica. Quer dizer, eles teriam a obrigação de aumentar o conhecimento do telespectador. E o que eles fazem é deformar. Quer dizer, então, você não tem educação na escola, você não tem educação em casa e não tem educação diante dos meios de comunicação. Não, e acha frescura ainda quem pronuncia corretamente. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Você não tem educação. É um povo sem educação. Educação no sentido amplo, no sentido total dele. É o que acontece. Agora, o Rogério fez muito bem em trazer esses dois rapazes. Pena que ele está dizendo aí que não vai abrir os treinos. Eu gostaria muito de ver como é que é o treinamento dessa turma. Mas ele já ouviu o tanto é que os trouxe para cá e certamente vai poder botar em prática aquilo que ele aprendeu ao longo de toda a vida, da convivência com o treinador. Essa coisa prática do treinador, isso ele tem dentro dele. Eu me lembro que muitas vezes conversamos a respeito, isso anos atrás, ele sempre quis ser técnico de futebol, quando parasse de jogar. Não estudou o suficiente porque não houve tempo. Era o seu próprio projeto, ele estendesse esse estudo por mais tempo, mas as circunstâncias surgiram aí, mudaram a rota de vida do nosso querido Rogério. É, vamos esperar o que dá. Comparando com o Eduardo, a pressão em cima do Eduardo é muito maior. Porque conforme você ganha, aumenta o índice de exigência. O São Paulo não ganha nada há muito tempo, é uma bagunça, uma diretoria, uma série de administrações desastrosas, enfim. Parece que vai ter que recomeçar do zero. Então, há pelo menos essa margem de possibilidade para o Rogério. Aproveitando o que o Alberto Helena falou sobre cobrança, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, do trio de ferro, qual técnico vai receber mais pressão da torcida? Fábio Carilli, Eduardo Batista ou Rogério Sene? Acesse o site, vote, o resultado eu dou no final do programa de hoje. É como ter o Carilli na parada? Então, o Carilli, eu acho que é o que menos vai sofrer pressão. Por quê? A diretoria do Corinthians está trabalhando de maneira horrorosa. É um absurdo. A gente vai falar do Corinthians daqui a pouquinho, mas é absurdo. Trouxeram reserva do Richelli. Para, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Carilli, com certeza o torcedor corinthiano sabe que o Carilli, o que ele fizer é lucro. Desde o começo, está longe de ser o culpado. Então, acho que vai ser o menos pressionado. O Rogério, acho que tem uma tolerância. Para mim, o Eduardo Batista é o cara que vai ter muito trabalho pela frente, no sentido, não só do trabalho de montar o time, mas de lidar com as cornetas. Ah, sem dúvida. Primeiro, porque tem uma tradição no Palmeiras dos cornetas. A torminha do amendoim, como diria Filipão. A torminha do amendoim. Então, você tem, além disso, o fato de que, pela primeira vez nos últimos anos, o Palmeiras tem uma administração perfeita, exemplar. O time nada em dinheiro, ou não deve nada para ninguém, paga em dia. E tem um elenco extraordinário. É campeão brasileiro. O mínimo que essa torcida vai exigir é ser campeão da Libertadores. É isso aí. Mas, no fundo, quer ser campeão do mundo. E juntar ainda cinco coroas. Lembrar, cinco coroas de 1950, né? Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, Copa do Mundo. O que cair ali, tem que ganhar. E não vai ser fácil. Não. Não vai ser. Não é assim. A banda não toca desse jeito, não.